Tô bugando o áudio, tá falhando. Ah, tá falhando o áudio. Mas eu escuto completamente. Ah, porque… Ah, tô. Agora tô te escutando. Ah, então vamos embora. Vamos jogar. Nossa, o homem de saia fazendo essa pose. Que isso, meu pai. Coisa ridícula. Eles não estão falando, eles entraram aqui só pelo código. Ó, eu vou dar código pra vocês três que entraram, tá? Parabéns já. Mas os próximos, só vou dar código em quem interagir. Quem não interagir, não vai ganhar código em. Esteja dito. Esse emoji é todo. Vamos lá, então. Vamos cair ali na… Aqui em Clock mesmo. Tá me escutando. Tô escutando, tô escutando. Você tá me ouvindo? Como é que é o seu nome? Como que é? O cachorro latiu. Marcos? Quantos anos você tem? Alô, alô. Alô? Tudo bem? Comigo tá ótimo, né, gata? E com você? Eu estou bem. Tava chorando? Que voz é essa de choro? Não, eu tava deitada. Por que você não fica em pé? Você não dá pra chegar em pé. Vixe, você só consegue estar deitada? O que que é isso? Tá prostrada? É. Corajosa. Quantos anos você tem? Eu tenho 19. E de onde você… Como é que é o seu nome, na verdade? Você é quem do time? Meu nome é Jason. É Jason. Mas é Jason mesmo o teu nome? É, Jason mesmo. Puta que pariu. Você fala de onde? Eu de Brasília. Ah, Brasília. Já fui Brasília. Babado. Vários bofos. Ah, eu sou engatilhada com Brasília. Tinha um bof de Brasília que eu ficava. Só que sem querer eu defequei. Aí nunca mais. Brincadeira. Não faça esse tipo de coisa não, cara. É coisa ridícula. E você é solteira? Eu sou. Se você fosse ser assim, um motivo pra você ser solteira, qual seria? Não sei. Eu sou muito complicado, meu amor. Complicado? Sou. Seria feiura, não? Também. Ai, tô brincando, velha. Coloca uma coisa na sua cabeça. Por mais feia que você seja, lembre-se que… Você é feia mesmo. Não tem jeito, não. Brincadeira. Não tem jeito sim, mulher. Tem jeito, vai dar tudo certo. Aí você mora em Brasília, tem 19 anos. Outro meninozinho aí, tá com a voz meio coisada. Não consegui falar, mas acho que ele é… Tem um silenciador aqui, quer? Ah, eu quero. Quantos anos você tem, Blum? Dezessete. Dezessete? Sim. Ah, então você já não é tão mais criança assim, né? Sim. Você ainda não é maior de idade, mas assim, criança, criança… Sim. Você é gay? Sim. Que merda. E você mora aonde? Onde? Não ouvi nada. Também não entendi nada, só um gemido. É que o áudio tá cortando, eu sei, minha velha. Eu sei, fica tranquila. Quando você melhorar, você conversa, você fala. E aí, você é de Brasília, tem 19 anos, e você é ativa, passiva… Paz. Paz? Isso. Ah! Pelo menos é sincera. Você não é daquelas que fala assim, ah, eu sou versátil. Você não é dessas que fica mentindo, né? É, claro. Pra quê? Pra quê falar? Ah, eu sou versátil. Eu não gosto de estar comendo ninguém. Coisa chata. Ah, coisa chata. Ninguém nem toca lá. Ninguém nem toca? Você é daquelas assim, intocáveis? Claro. Ah, menina! E aí, diabapode? Ah, ela ia intocavão, a coisa do Vanessa Wolff. Porque a Vanessa é assim, ela não deixa nem encostar. Se chegar perto, ela começa a gritar. Mas você já namorou, já? Não, quase namorei, mas… Ai, eu não… Ai, quase namorou. O que que aconteceu? Gatilho? Eu acho que eu não presto pra namorar. Ah, você não presto só pra namorar. Por quê? Por que você diz isso? Ou era eu, ou era ele. Porque, sei lá, ele queria muita atenção. E eu não sou assim. Eu não… Ficar de grude toda hora, o tempo todo. Ah, minha velha, eu também sou assim. Então, eu sei como que é difícil. Eu também não consigo ficar toda hora dando atenção. Toda hora conversando, toda hora puxando assunto. Eu não sou essa pessoa. E qual que é o seu signo? Peixes. E olha que peixes é um signo considerado romântico, iludido. Pois é. Mas você não é essa pessoa. Acontece, né? Fazer o quê? Mas faz tempo isso? Faz. Tem um tempinho já. Mas aí você falou… Vem a quarentena… E aí? Vem a quarentena… Aí piorou mesmo. Não deu pra conhecer ninguém. A situação ficou agravada, né? No Free Fire, você nunca conheceu um affair, um crush? Eu tenho mais dificilação do crente. É difícil, né? E pra você, como que te atrai um homem que te atrai? Ele tem que ser alto. Hum… Tem que ter mente para o futuro dele. Ele tem que pensar no futuro dele. Uhum. O que mais? Trabalhador. Uhum. É isso. Você trabalha? Eu? Não. Quanto você tem de altura? Tem 1,73. Então não tá podendo exigir muito não, né, amor? É difícil. É complicado. Que a senhora quer um trabalhador, mas não trabalha. Quer um alto… Não trabalha porque eu saí do trabalho, né? Pandemia. Ah, a senhora saiu por causa da pandemia. Trabalhava de quê? Aselho administrativo. Aí na pandemia, gongô geral. Pois é. Vou levar o carro do palhaço. Olha o carro do palhaço! Eu acredito que Patati e Patatá não fariam fazer uma palhaçada dessa. Vai. Queremos meu dinheiro! Queremos meu dinheiro! Queremos meu dinheiro! Gostou do meu look? Ah, amiga. Forçou total com esse look, né? Como você vai conseguir um homem com essa roupa, mulher? Boa coisa ridícula. É pra dar um vento. É pra dar um vento? O que é isso? Tá com as bolas suadas? Calou demais aqui no Brasil. E cadê a Bloom, tá falando? Bloom! Você colocou o seu nome de Bloom porque você é a Bloom das Winx? É? É, a ligação da Bloom tá uma coisa assim, lá longe. O Carvis não fala? Acho que não, né? É, lógico. É capaz de sair de ouvir a gente. Entrou só pra pegar o código, hein? Flip it, stop it, click it, block it. É o quê? O Carvis tá mandando emoji pra mim. O Carvis tá mandando emoji pra você e... No coração. No coração, o que você acha que é? Agora tá mandando dinheiro. Vai, manda dinheiro. Ai, ai. Ih, mulher. Como é que vai o seu trabalho? Como é que seu trabalho pode ser bom quando você trabalha com um monte de gay? Não tem como ser bom. É impossível. E o programa lá? Bombando? O programa? Bombando. Até explodiu que a bomba foi tão grande. Não, tudo bem. Graças a Deus. Amém. Amém, né, minha velha? Você é religiosa? Não, muito. Eu não tenho uma religião, senão. Nossa, você não tem uma fé. Tinha que ser gay mesmo, credo. Não, é porque eu já participo de todas as religiões. Você já participou de todas as religiões? Nossa, você é a própria religião. Qual é a religião que você ainda não participou? Eu não sei. Nossa, é uma religião… Tem que inventar a religião que você ainda não participou, né, minha velha? Tem. É porque quando eu era mais novo, eu ia pro centro espírita. Uhum. Aí, depois de mais velho… Doutor Fritz? Igreja Católica… Era o doutor Fritz, né, que eu tinha contato com ele. Estela Fritz, doutor Fritz. Eu acho… Sabe o que eu acho engraçado? Vou te contar. Desconta. Olhei pro chat agora, eu vi… Não sei exatamente o contexto, mas eu lembrei de alguma coisa aqui agora. A gay falando bem assim… Ai, macho, só presta pra isso. Ela tá jurando que ela é mulher. Oh, mona! A senhora pode ser o que a senhora for, mas você é macho também. No caso, se você for gay, né? Ah, mas eu sou feminina. Olha aí, gata! Essas gays são tão perturbadas na cabeça. Elas entraram numa fic, num genjutsu, e não saíram até hoje. Porque elas acham que elas são femininas. Aí vai chegar um bofe másculo, um macho pra ela, que vai bancar ela que ela é gostosa. Oh, mona! Oh, gata! Vamos liberar esse genjutsu aí, por favor. O genjutsu, é o genjutsu mesmo. Mas ela tá jurando… É o tanto de genjutsu na encloque, porra. Tem um cara aqui atrás, ó. Tem. The bakery… Try to eat some more… The breadware… Crack the bag… Crack the bag… Que linguagem é essa? Crack the door… Oh, olha! Crack the door! Através da porta, é isso? Crack the door? Ai, meu Deus! A crass… A crass da door! É o hack? No chão, mulher. No chão, atira no chão. Mulher, é um hack, mulher. O que foi isso, minha velha? Mulher, o que é isso? É um hack, minha velha? Mulher, o que é isso? É um hack, minha velha? Mulher, o que é isso? Meu Deus, eu te falei que eu ia matar todo mundo. E eu não tava mentindo pra você, sua vagabunda. Eu tô caída, mulher. Mata ele. Matou todos os quatro. Eu falei que eu ia matar todo mundo. Eu falei, eu avisei. Eu não entendi, era hack, gente? Eu não entendi nada. O que é isso? Mulher, pelo amor de Deus. Eu ainda falei, ela falou, vamos lá. Eu falei, vai morrer todos os quatro. Até a Bloom, que é mestre do caralho. Podre. Brincadeira. Brincadeira.